Na memória de África e do mundo, pátria bela nos causaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, o sol de junho para sempre brilhará. Presadas e presados munícipes da cidade de Clima, caros compatriotas moçambicanos. Algumas províncias do nosso país, com especial destaque para a província da Zambésia, têm vindo a ser afetadas por intensas chuvas, criando inundações e cheias em vários pontos desta província. A fúria das águas tem espalhado luto e dor e perda de vidas humanas, bens e infraestruturas. Para além de vidas humanas, milhares de concidadãos nossos perderam tudo, ou quase tudo, o que tinham amelhado com suor durante toda a sua vida, incluindo meios alimentares e outros bens. Muitos compatriotas nossos debatem-se, ainda hoje, com carências diversas que colocam em risco a própria sobrevivência e dos seus familiares. A situação em muitas zonas é extremamente grave e as perdas são incalculáveis. Neste contexto e por esta via, fazemos um vigoroso apelo para que todos nos juntemos a esta causa. Nas nossas empresas, nos nossos locais de culto, nas nossas igrejas, nas nossas mesquitas, nos nossos locais de trabalho, nas escolas, vamos todos criar movimento de solidariedade, por forma a que diminuamos e mitiguemos o impacto das inundações e das cheias na população. Recordemos-nos que o tempo corre contra as vítimas das cheias, pelo que a utilidade das nossas contribuições depende também, e em grande medida, da rapidez e prioridade com que podermos dispensar a esta ação. Neste momento de angústia e de sofrimento, em meu nome pessoal e em nome do Conselho Municipal da cidade de Climano, lance um amplo movimento de solidariedade para com as vítimas das inundações nos distritos de Nicuadala, Mucuba, Namacurra, Maganje da Costa, Ile, Gurue, Lugela, Quamba e em outras regiões do nosso país. participem doando valores monetários, roupa, gêneros alimentícios e outros bens. Participem. Música 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 Música